Os equipamentos sociais da cidade do Quilamba já começaram a ganhar vida. Cerca de 4 mil alunos estão a estudar em 3 das 17 escolas construídas na mais nova cidade do país. Quem vive na nova cidade do Quilamba não precisa percorrer vários quilómetros para chegar à escola. Na cidade do Quilamba, os principais serviços sociais estão mais próximos do cidadão. A cidade do Quilamba, os principais serviços sociais estão a frequentar pela primeira vez no ano leitivo na Escola Sagrada Esperança. A beleza do empreendimento não passou despercebida aos primeiros estudantes da nova centralidade. O jardim, o pátio e os edifícios. A satisfação é visivelmente manifestada por quem reconhece o esforço do Executivo na melhoria da vida da população. O governo fez uma boa coisa para a gente que estava a viver mal, estavam a viver nos bairros, a viver mal, mas agora com esse projeto estamos bem satisfeitos com isso. As escolas da nova centralidade do Quilamba estão a beneficiar várias crianças e adolescentes que vivem nos arredores da localidade. O objetivo é inserir o maior número de crianças no sistema de ensino. Os autocarros que existem têm estado a ajudar e de que maneira. E aproveito a oportunidade para levar a iniciativa dos responsáveis que, digamos, que proporcionaram a presença dos autocarros neste projeto, nesta cidade. E permitiram, com isto, que os estudantes pudessem chegar a esta escola, porque situa-se distante das áreas onde eles residem. Neste momento estão em funcionamento 13 estabelecimentos de ensino que são frequentados por cerca de 4 mil estudantes e 150 professores. Um número que veio aumentar gradualmente com a inauguração de mais escolas previstas para o próximo ano letivo. A sociedade pensava que só os moradores do Quilamba poderiam estudar nas escolas que estavam na cidade do Quilamba. E hoje a realidade é outra. Pudemos ver que muita gente se beneficiou com a abertura das escolas na cidade do Quilamba. E isso é um feito grande. E são esses passos que nós queremos para que o nosso país siga, então, os passos e rumo para a edificação do próprio país que nós queremos grande. A nova urbanização do Quilamba passou excelente saneamento básico, segurança, serviço de transporte público, estações de tratamento de água e duas subestações elétricas. Os habitantes dispõem de bancos, oito parques de estacionamento e creches. A centralidade inclui um hospital, clínica e está prevista a construção de pelo menos 12 centros de saúde. Foram reservados espaços para os investidores privados que queiram construir prédios e centros comerciais e outros empreendimentos. A cidade do Quilamba está localizada a 20 quilómetros do centro de Luanda, muito próxima do Estado Nacional, 11 de novembro.